Olá pessoal, estou aqui no J Experience da Globo. As roupas dos atores de Pantanal, aqui tem um self-service que você pode se servir à vontade com duas sobremesas e você paga um valor único. E aqui é onde tem as imitações, né? As cenografias das novelas. Então ali é a Avenida Brasil, aqui, olha que legal, vocês conhecem esse aí? Chocolate com pimenta, olha esse. Gente, é muito legal, olha a cerveja. Olha, está vendo? É tudo fake, olha aqui, minha empada. Olha que interessante. Esse é Órfãos da Terra. E esse aqui é a última novela que passou, que é a típica casa do brasileiro, né? Que é Amor de Mãe. E essa é Caminhos das Índias. E aqui é um restaurante normal, as pessoas vêm, aqui é dentro de um shopping, chama Shopping Marketplace, em frente ao Morumbi Shopping. E as pessoas vêm, almoçam e participam desses cenários. Mas aí, lá dentro, tem as experiências, as experiências. Aí você paga o ingresso e vai nas experiências. A roupinha da Amor de Mãe. Aí daqui a pouco eu vou nas experiências lá e vou fazer outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.